Bomba envolvendo o apresentador Celso Portioli, o antigo funcionário que já trabalhou na emissora, ex-diretor lá do SBT, o Eabinha, caiu em cima do Celso, revelou coisas dos bastidores e chegou a chamar o comunicador, gente, corta pra mim, de ingrato, ingrato, já, já, os detalhes pra você que tá aí do outro lado. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista fernando borges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades, ó o climão na televisão. Bastidores de televisão são assim, né gente? Temos uma matéria que foi publicada pelo site TV Prime e que traz um pouco desse retrospecto, tá aí, a matéria que é assinada pela Brenna. Após ser demitido do SBT, ex-diretor da emissora dispara sobre Celso Portioli, revelando aí a sua suposta verdadeira face nos bastidores. Ele diz o seguinte, gente, goiabinha, que o Celso poderia ter feito algo pra manter esse diretor com quem o Celso trabalhou aí em alguns projetos no SBT. Mas que quando o Celso Portioli teria tido essa chance de segurar o goiabinha na emissora de Silvio Santos, que o dono aí do domingo legal não pensou duas vezes, não teria ajudado esse antigo funcionário, esse humilde funcionário, pelo menos mais humilde funcionário do que o Celso, né? Que o Celso saía na frente da câmera, mais conhecido do público, e que por isso o goiabinha, que também já chegou a trabalhar com o Gugu, fez até uma tatuagem homenageando o Gugu, para esse diretor de TV, o Celso Portioli é um ingrato. E você, o que achou do posicionamento do diretor? Não esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.